Olá galera, tudo beleza com vocês? Galera, nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como destruir o campo de força do Divine Beast of the Middle Que é a ave que fica voando aqui Então, basicamente como vocês podem ver, ele tem um campo de força A gente conseguiu com aquela velha carinha que tá ajudando a gente A gente conseguiu aqui umas flechas com explosão Que são essas, com bombas, que são essas aqui A gente vai precisar dessas flechas Então, basicamente é só equipar, chegar aqui perto dos canhões Ficar aqui mirando em câmera lenta, dar um, dois e três Essa aqui já era Depois disso, vocês vão pro próximo Eu vou fazer aqui um corte depois, pra gente poder chegar mais rápido Nessa aqui eu vou mostrando pra vocês como é que eu fiz E depois eu vou fazendo o corte Beleza Só ir continuando Boa Tentando me acertar, o nojento Então, novamente Um Dois Chegar um pouco mais próximo, tá bom? Destruir Fiz um corte Cheguei aqui no da frente já Vai ser mais rápido E Acho que ele ia disparar em mim Calma, nojento Vamos embora pro próximo Foi suficiente Fiz um corte também E Agora é só destruir esse aqui E pronto O campo de barreira dele fica Um Dois E pronto Já é o suficiente Beleza? Então é isso galera Eu vou nessa Quero agradecer a vocês por ter assistido Quero pedir os likes e comentários de vocês Até o próximo vídeo Um abraço Valeu Falou Eu vou nessa E foi Tchau 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 Tchau